A influenciadora Cariúcha, amplamente reconhecida pelo seu famoso meme como a Garota da Laje, e também por suas desavenças públicas com o Jojo Toddynho nas redes sociais, está enfrentando uma enxurrada de críticas do público devido às suas recentes atitudes no programa, A Fazenda 15. Diante das últimas controvérsias envolvendo Cariúcha, sobretudo após ser acusada de proferir comentários homofóbicos, sua filha, Mirella Basílio, que é uma mulher trans, decidiu que era hora de se manifestar. Mirella Basílio recorreu às redes sociais, compartilhando um vídeo conjunto com a equipe de sua mãe, onde ela enfatizou a importância de Cariúcha em sua vida, ressaltando que foi adotada por ela em um momento delicado de sua vida, quando enfrentava problemas com sua família biológica. Gostaria de deixar bem claro que não apoio nenhum tipo de atitude preconceituosa ou homofóbica. Assim como minha mãe cometeu tais atitudes sem pensar, eu também já cometi erros semelhantes. No entanto, eu aprendi com meus erros, busquei redenção e pedi desculpas. Reconhecer nossos equívocos é fundamental para o crescimento como ser humano, iniciou Mirella. Apesar dos erros cometidos por minha mãe, é importante ressaltar que ela tem sim contribuído para a causa LGBT. Além de ser mãe de uma mulher trans e de ter me resgatado de uma situação precária, ela tem apoiado diversas pessoas, instituições e eventos de arrecadação de fundos para ajudar aqueles que estão em situação de rua, revelou. Mirella também compartilhou o momento decisivo em sua vida quando começou sua jornada de transição de gênero, que ocorreu após se mudar para a casa de Cariúcha. Fui morar com ela, mas ainda não havia iniciado minha transição por medo da rejeição de minha família biológica. Quase acabei nas ruas, sem ninguém para me amparar. Foi nesse momento que uma pessoa praticamente desconhecida me estendeu a mão, mostrando que a família vai além do laço de sangue. Trata-se das atitudes das pessoas que se dispõem a enriquecer nossas vidas, destacou emocionada. Por fim, a filha de Cariúcha compartilhou como se aproximou de sua mãe adotiva. Fui a primeira a criar um fã-clube em homenagem a ela. No entanto, comecei a sofrer em casa. Naquela época, a pessoa mais próxima de mim era ela. Foi Cariúcha quem me ofereceu um refúgio seguro. Tenho a convicção de que quando ela sair, ela irá refletir sobre tudo o que aconteceu e buscará maneiras de resolver as questões pendentes. Ela reconhece seus erros e está disposta a buscar a redenção, concluiu Mirella.